E aí pessoal, bom dia! Elias Santos do canal Força Natural Mostrando pra vocês mais um pedacinho de Maceió, tá certo? A gente mostra a cidade como ela é, pras pessoas que estão morando fora de Maceió Que são de Maceió, que tem saudade da nossa terrinha, tá aí um pouquinho da nossa cidade, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Elias Santos do canal Força Natural E nós estamos aqui nas proximidades da Avenida Siqueira Campos E mais precisamente nós estamos aqui na Rua Manaus, no Prado, tá certo? No Prado Eu vou dar uma subida até ali só pra vocês verem Que existe também um supermercado Mix Mateus aqui na região também do Prado, tá? É importante vocês saberem que o desenvolvimento tá chegando em toda Maceió E o Prado, que era um bairro mais antigo, a gente não via chegar um supermercado novo A prova disso é que a gente não tem nenhum bom preço aqui Muitos anos de bom preço dentro de Maceió e não tem nenhum bom preço aqui nessa região Mas agora o Mix Mateus enxergou que aqui é um lugar interessante Que tem uma população grande também, né? Que aglomera aqui nessa região Prado, Ponta Grossa, Vergel do Lago Tudo região boa pra comércio, né? Mora muita gente, muitos trabalhadores moram nessa região E é super importante Então eu vou mostrar pra você um pedacinho de Maceió Da região sul de Maceió Que é essa parte aqui do Prado Da Ponta Grossa Tá certo? Então pessoal Você que tá fora de Maceió já há muito tempo Nós estamos parados aqui na Rua Manaus No semáforo da Rua Manaus Com a Avenida Siqueira Campos Que é essa que os carros estão passando aí na frente Eu vou só dar uma subidazinha pra mostrar a vocês O Mix Mateus, ele fica localizado ao lado da pecuária Na cidade Pra cidade, então Mas eu quero só informar que aqui, ó Siqueira Campos A gente tá aqui Indo em direção ao Ao hospital O hospital HGE, né? Hospital Geral do Estado E também ao campo do Do Trapichão Aqui, ó Do lado esquerdo Esse muro Cremezinho aí Já é a pecuária E logo depois aí, ó Você vê a placa aí do Mix Mateus Tá? Que é como eu falei Foi um espaço que foi cedido É... Pra a construção do Mix Mateus Eu vou fazer o retorno aqui em frente Só pra você dar uma olhada aí Fazer esse visual aí Tá certo? Tá aí, ó Mix Mateus E aqui do lado é a pecuária Que por sinal vai haver É... Aqui, ó A entrada da pecuária Aqui à direita Sempre foi Né? Só que agora ficou a metade Do terreno E vai haver Eventos aí Por esses dias Eu não sei precisar ainda O dia aí Porque não tenho informação A gente vai retornar Porque agora a gente vai Em direção É... Vamos fazer uma rota aqui, ó Pra mostrar a vocês Que se a gente tiver Por aqui Nessa região A gente pode É... É... Ir para o Bairro Poço Passando pelo centro É uma opção Como também a gente pode Ir para o bairro do Poço Indo pela beira da praia Como também a gente pode É... É... Ir lá pela rua da praia Por dentro É isso que eu vou fazer hoje Você vai vir comigo Numa rota diferente Que eu nunca fiz É... No meus conteúdos Vocês vão É... Até o bairro do Poço E a gente vai passar Por dentro É... Da rua da praia Uma rua bastante conhecida No passado, né Que tinha uma fama Muito grande E hoje não tá muito Movimentada Deu uma quedazinha Por conta de... Do bom preço Que fechou Da boaca de Macedo Ali Que era um... Um polo, né De... De visitação Das pessoas Que tinham interesse No... Nos serviços Nos produtos E serviços Que ali É... Comercializava, né Hoje não existe mais O... O... Bom preço Foi fechado E... Eu vou entrar aqui Pra gente evitar Ali a... A beira A beira do... Do trilho ali Mas parece que eu fiz Uma opção Que não vai dar certo Aqui Tem problema não Eu vou corrigir É... Eu tô lembrando Agora que se... Se eu for Se eu for direto Eu não vou poder Ir por trás Por trás do... Por trás do... Da Praça Sribu Ali Pela Rua da Praia Então deixa eu ver O que é que eu vou fazer Aqui pra corrigir Porque eu não vou ter Como entrar ali Que ali é proibido Mas vamos lá Eu vou... Eu vou fazer aqui E vai dar certo Tá certo? Deixa eu ver Parece que essa rua aqui Essa rua aqui Dá pra gente sair lá Maravilha Maravilha Cara que gosta de andar Em ruas diferentes Aqui a gente vai virar Direita Vai pegar o trilho E vai poder entrar Na rua À esquerda ali Que é a rua Por trás Por trás do... Da rede ferroviária Aqui pessoal É a estação A estação do trem Vocês estão vendo Lá no fundo ali Nesse arco aí Lá no fundo Vocês podem ver Lá os trem E o VLT Tá certo? Aí já foi A rede ferroviária federal Hoje É... É... CBTU Que é a Companhia Brasileira De Trens Urbano Foi... É... Privatizada É... Na época Na época Eu acho Do Fernando Collor Eu acho que foi isso Como presidente Né... Sofreu uma mudança Era uma empresa Totalmente federal E passou a ser Uma empresa mista Né... Aí recebendo o nome De Companhia Brasileira De Trens Urbano Pronto pessoal Aqui ó Eu vou virar à esquerda Era isso que eu não podia fazer Eu vindo de lá Mas aqui agora Eu posso fazer isso aqui E eu vou por trás do trilho Aqui pessoal A esquerda aqui Nessa entrada aqui É tipo um terminal Dos ônibus Dos ônibus Dos ônibus Dos ônibus Das vans Que vem de Arapiraca Limoeiro de Anadia Entendeu? É... Daquela região ali Do Agreste Aí você entra ali Naquela... Naquele portão ali Atrás do posto de gasolina É... Pode vir É... No posto de gasolina Do lado da... Da... Da CBTU Da... Da rede ferroviária Como você queira chamar Ali tem um espaço Atrás do posto de gasolina Que é tipo um terminal De... Das vans E aí as pessoas Pegam as vans Pra ir pra Arapiraca Pra... Pra aquela região ali Parece que Penedo também É... São Miguel dos Campos Junqueiro Tá certo? Então... Fique atento que ali É... Pra quem tá chegando em Maceió Você pode pegar ônibus pra ir É... Ônibus não Vans Pra ir pra essas regiões Tá certo? E aqui É a rua dos fundos Da rede ferroviária Né? Que não tem muita movimentação não Essa rua é meia paradona Né? Sempre foi assim É... Aqui do lado direito Tem um... Um campozinho Que é do... Do... Do exército Né? É um... Um setor que é do exército aqui É uma sede administrativa Aqui pra direita Vai pra lojas americanas E direto É a rua da praia Tá? É a rua da praia Famosíssima, né? Famosíssima Tinha muitas lojas No passado Muitas lojas Tinha nessa rua das praias Aqui à esquerda É... A rede ferroviária É o ACBTU Tinha um ponto de ônibus Ainda tem, né? Um ponto de ônibus Bastante movimentado Onde levava as pessoas Pra vários bairros de Maceió Hoje tá devagar, viu gente? Com essa onda de Uber De aplicativo Os ônibus Eles diminuíram muito Aquela... Aquela... É... Digamos assim Aquele... Aquela multidão de gente Que andava muito De ônibus Eu noto que tem diminuído A não ser os trabalhadores Os trabalhadores é obrigado a usar Porque senão fica caro Tá aí a rua da praia Ainda tem bastante negócio por aqui Muitos, muitos negócios Pontos comerciais Né? Tem lojas Tem um... Um centro comercial aqui à direita Tá certo? Tem muitos negócios ainda aí Mas assim Já foi... Né? Aqui à direita Era a antiga Sorriso Pedro Game Meu amigo Pedro Game Lembra disso Esse prédio que tá aí fechado Era o TRE Que começaram a reformar E não terminaram Ainda tá aí Reformando Aqui na frente Ó pessoal Deixa eu fazer um giro aqui Ó Vocês tão vendo aí na frente A reitoria Tá? O espaço cultural Né? A pinacoteca universitária Tá certo? E aqui antigamente Do lado esquerdo Onde tá esses ônibus Parado aqui Aqui era o... A residência Universitária Onde o pessoal É... Moravam Os universitários moravam Hoje eu acho que não funciona mais É um outro espaço Tá certo? Tá aqui ó Essa ruazinha eu nunca fiz por aqui Aí do lado esquerdo aqui ó Quem estudou aqui sabe disso Era a residência universitária Hoje não funciona mais Porque tem os prédios Tem um condomínio lá em cima Dentro da própria universidade Que funciona como residência Pra uso universitário Aí hoje aqui eu acho que funciona Algum centro administrativo Alguma coisa desse tipo Né? Aqui é os fundos Da reitoria ó Aqui ó A esquerda Né? Aqui tem os cursos de arte Os cursos de dança Inclusive Ana Malta Iniciou A UFAL Ela... Ela foi fazer o curso de dança Licenciatura em dança E depois ela fez a opção Pra pedagogia Né? No... No primeiro ano Ela mudou de... Do curso da dança Pra pedagogia Ela se identificava mais... Mais com pedagogia E foi pra pedagogia Aqui nós já estamos Na Boarque de Macedo Seu Aderbal já falou comigo Sobre Boarque de Macedo Aqui a esquerda Era onde era Transpau A esquerda aqui ó Agora o nome é Vamo Mobilidade Que é o aplicativo Dos ônibus Pra poder pagar Pra andar nos ônibus Chama-se Vamo E aí mudou também De Transpau Pra Vamo Tá certo? Nessa rua aqui Tem diversos prédios Pra vender Casas pra vender Tem várias Pra comércio Eu acho que ainda É uma boa Né? Mas assim Diminuiu muito Gente A movimentação Aqui nessa avenida Essa avenida Era agitadíssima E hoje Ela se encontra Desse jeito Bem suave Assim o trânsito As pessoas A mobilidade das pessoas É uma mudança De comportamento Da própria cidade Né pessoal? É... As pessoas se mudam Hoje existe É... Uma Maceió Descentralizada Daquela que eu conheci Quando era criança Que tudo se resolvia Aqui embaixo Né? É... Maceió Era do Jacintinho Pra baixo É... Da região ali Do Prado Do Vegel Pra cá Né? Pra o centro Era esse... Era o centro E essas regiões Que rodeavam Né? E hoje não Hoje existe o Benito Bentes Que é outra cidade Lá em cima Quem é que vem Lá de cima pra cá? É... Só pra fazer alguma coisa Que pode resolver por lá Ninguém, né? Então assim Hoje Né? Há uma Uma descentralização Da cidade Dos Dos serviços Né? Do... É... 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 Das prestações de serviços Do comércio E aí as pessoas Resolvem os problemas Por lá Onde elas moram mesmo Está aqui o Gomes Benedito Bentes É... É... Que mais meu Deus É... Só pra gente citar Alguns bairros longe Né? É Santo Dumont É... É... Aquela região da Forene Tudo bairro distante As pessoas vêm fazer aqui O que Né? Se... Se tiver O que ela quer resolver Lá por cima Lá em cima tem cartório Lá em cima tem banco Então antes A gente não tinha banco Nessas regiões Hoje tem Né? Tabuleiro tem banco Naquelas regiões Naquelas regiões Lá de cima No Benito Bentes É... No Shopping Pátio Tem banco Então assim A gente Vai mudando a história da cidade A gente mesmo vai reescrevendo A história da cidade E ela vai Né? Se comportando De acordo Com os seus moradores E é isso que acontece Eu vou entrar aqui A direita Pra fazer o retorno É... Do mercado público Aqui ó Ó Aqui era o mercado público De Jaraguá Que meu pai fazia Cada feira A gente não tinha Na época Não tinha Internet Não tinha É... Telefone Não tinha carro Mas a feira Que meu pai fazia Pra casa Era uma feira Espetacular Né? A alimentação Era topada Lá em casa Graças a Deus Aqui do lado direito Aqui ó É o mercado público De Jaraguá O mercado público Aqui Tinha a ceia Que era um Um supermercado Famosão da época É... E ao lado dela aqui Nascia a feira Todo sábado Era uma feira Poderosa Grande Que atendia A população aqui Da Jatiuca Da Ponta da Terra Da Pajussara Essa galera daqui Do poço, né? E depois Fechou Aqui ó Jaraguá Tênis Clubes Aqui do lado direito Tá? É o Jaraguá Tênis Clubes Um clube antigo De tênis Né? Da galera que gosta de tênis É muito antigo esse clube E até hoje Se mantém aí Tá? Então é isso pessoal Nós estamos aqui ó No cruzamento Ali na frente É a... A... Avenida Valter Ananias Que antigamente Recebia o nome De... É... Avenida Maceió Mas hoje chama-se Valter Ananias É... 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 É nítido você ver Que mudou demais A... É... 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 Você não reconhece Isso aqui tinha uma movimentação De trânsito Incrível De pessoas Incrível E hoje assim ó A gente vê uma cidade Um... Uma... Uma avenida Que não é lá Essas coisas todas não De movimentação não Tá certo? Por quê? Porque as pessoas Viam pra cá Atrás de serviço Atrás de produto E hoje encontram em outros cantos É o meu entendimento Eu acho que é por aí Sabe? Ó... Uma avenida Comendador Leão Vazia desse jeito Eu conheço a avenida Comendador Leão Desde criança Desde criança Porque eu morei bem pertinho Aqui Nos fundos aí Desse... Desse... É... Dessas torres aí Eu morei por aí Tá? Então eu conheço Desde criança Isso aqui O que era isso aqui ó Do lado direito aí Onde tá esses carros Estacionados ali ó Que hoje é o TB Forte Que eu acho que é um negócio De... De segurança De valores Aí do lado Nesse coisa aí Era Atlas Atlas Transporte Era uma transportadora Famosíssima Que tinha filial Em todo o Brasil Atlas Transporte Alguém deve lembrar aí Atlas Transporte Famosíssima Isso aqui era uma movimentação Incrível aqui De... De carretas De... De caminhão Nesse... Nesse... Nesse motriz aí Entrando e saindo Mas é isso Né? A cidade vai mudando Agora vai lá pra cima Pro Benedito Bentes Nessa hora Pra o Estáquio Gomes Vai lá pra cima Pra o... Pra... Pra... O Tabuleiro Pra Santa Lúcia Aí você ver a coisa mudar Tá certo? Tá certo? Pessoal Muito obrigado Pessoal muito obrigado Pelo passeio que vocês Deram aqui com a gente Né? Nessa manhã de quinta-feira O vídeo vai sair novinho Pra vocês E... A direita aí ó... A direita aí é o prédio da empresa Esmalhe Mas parece que agora já foi vendida A Esmalhe Agora é... É... Como é o nome da empresa? É aquela... Outro plano de... De... De saúde aí Me parece né? Já não é mais Esmalhe Mas... É isso Mas antes era O prédio da Esmalhe Tá certo? Se existe o plano da Esmalhe Então ainda é né? Obrigado a vocês Obrigado a todos Estamos... Juntos aí E misturados aqui Nesse canal Força Natural Mostrando o Maceió De um jeito diferente Valeu gente Obrigado Igreja Assembleia de Deus aí ó Das antigas Eu alcancei terreno isso aí Não era nem igreja Era um terreno A gente passava dessa rua Pra rua de trás Pelo terreno que era aí Dessa igreja Um abração Tchau pessoal